Música Jurista Júlio Crispim critica o governo, também apresenta o candidato único para o comissário Fon Kark. Jurista Júlio Crispim lamenta o governo, também apresenta o candidato único para o Parlamento Nacional, a liderar a instituição Kark, mas o candidato que o governo nomeia, Banca da Balong e o Parlamento Nacional concorda. Não será aquele candidato selo, que é o seu candidato único, também é o candidato único. Se o candidato ainda não é, o governo não tem o candidato. Não é para o candidato todo para o Parlamento votar. É a possibilidade, né? O governo mantém a posição, o Parlamento mantém a posição, e depois a gente sofre, sofre com a lei Kark. Tem que alterar, mas a lei Kark. Não é só que o procedimento não é fácil, mas a lei Kark. A compreensão, a colaboração, a relação entre órgãos de soberania e a cidade. E os russos, eles vão se preparar a interdependência institucional, mas a lei não propõe, a lei não nomeia. Mas a lei não é política, a lei não tem que sacrificar o sistema jurídico. Mas a lei, ao invés de aplicar a lei, altera a lei. Não é mesmo que a gente não tem jeito de morrer, nem durante a tina, a rua, a rua, a rua, a rua, a rua, a rua, e a fase de desenvolvimento também. Adere Tusimenez, Alizami Dusantus, Alizami Dusantus, Alizami Dusantus. A lei, ao invés de aplicar a lei, altera a lei. A lei, altera a lei, altera a lei. A lei, altera a lei.